Olha, a gente tem aqui agora, a Débora separou aqui, Cash 3, que é um dos pedidos aqui também no nosso chat. Então, eu vou com ela para ver como está a Cash 3 agora e volto com você, professor, na sequência. Fala, Débora. Cash 3 está subindo 11%, viu, Paula? Aliás, é um dos papéis que a gente sempre fala, naquela minha teoria do tô rico, tô pobre, hoje está no tô rico. 11% agora de alta para a Cash 3. Outros papéis do tecnologia estão subindo aqui, LocalWeb também está subindo 5,58%. Teve bastante gente aqui pedindo para dar uma olhadinha, viu, professor, no Cash 3. LocalWeb sobe 5,58%. Sequoia também está subindo. Tots está subindo aqui 4,19%. Juiz também está subindo. Mosaico. A gente tem Bemmob também. Moblin também está subindo positivo. Ou seja, o setor como um todo, né? O grid está positivo hoje. Mas Cash 3 está disparando aí. 11% hoje para Cash 3. Muita gente pedindo aqui, professor. Vamos lá. Samir Rosa pediu. Se eu não me engano, eu tinha visto esses dias. Cash 3 é o papel que tem estado atualmente com a maior volatilidade da Bolsa, professor? Sim, sim. Cash 3 é um papel bem bacana, está bastante atraente. Eu estou olhando aqui, né? Eu dei uma olhada aqui nessa... O papel fez essa região de briga aqui, né? Que também vale como suporte. E no que ele fez essa região de briga, ele está fazendo algumas figuras gráficas importantes. Primeiro, essa região de briga é uma região de suporte. Deixa eu deixá-la um pouco mais em destaque aqui para ficar fácil de ver. Tem várias coisas em Cash 3. Ela está numa região de suporte. Ela fez esta figura aqui, bonitinha aqui, que na análise técnica se chama estrela da manhã. Isto é um padrão famosíssimo e bastante confiável de reversão. Não só fez isso, como ela também fez um outro padrão bastante bacana, que é chamado de flâmula, né? A flâmula é um padrão de continuidade. E a ideia da flâmula é que, como se fosse uma bandeirinha, né? Ela replique o seu mastro em 100% aqui para cima, o que vai dar exatamente nessa região de topo aqui. Então, se você olhar aqui, ele está fazendo aquela figura do pivô de alta também, né? Ele veio aqui, voltou para baixo e está rompendo o pivô de alta. Então, eu vejo boas perspectivas para Cash. Gostei bastante desse papel. Eu diria que, se você pretende levar ela com você para bastante tempo, você tem um alvo aqui. E ultrapassado esse alvo, o próximo alvo é aqui em cima. tem um montão de dinheiro esperando todo mundo aqui, né? Ele tem um upside aí de 100... Nossa, 116... Eu acho que eu vou encerrar o programa e vou comprar isso aqui. Bom, está bonito, está bonito. Cuidado, professor! A gente sempre brinca que aqui é estou rico ou estou pobre? Estou rico ou estou pobre? Como Cash 3? É, não. Está pobre se você não tiver paciência. Se você tiver paciência, estou rico ou estou mais rico. Tchau! Tchau! Tchau!